Eu sou o Fuego Queiro Salve galera, família Monsters, sem menininha Tudo bem pessoal? Vamos filmar Pessoal, Big Ice aí, Big Ice fez um ano agora Big Ice é um F1 É filho do Mozi Com a Matilda, a Matilda é uma olde Filha do Odin com a Cacau Da lá do Marquinho do Garden Bull O Big Ice, por parte do pai, é o Mozi com a Aurora A Aurora é em bridge do Maximus West E o Mozi é neto do Hulk Não, bisneto do Hulk Neto do Kobe Lá dos Estados Unidos E deu esse dog maravilhoso Eu tô com a irmã dele aqui Então galera, eu tô fazendo uma reformulação aqui no canil Eu vou acabar disponibilizando ele Quem quiser começar um canil top Já com um dog já famoso Já com sangue único Já pode me ligar aí Eu vou disponibilizar também os filhotes aqui do Do Arafo com a Aurora Esse daí é o Big Ice, galera Big Ice fez um ano aí Cachorro muito top Só filma Filma aí Vamos pro chão Ai, caraca Porra, tá pesado, cara Pesadão Pode sair, que ele é tranquilo Muito manso A raça vem do Bulldog também São muito carinhões O American Esse aqui é o Pit Monster Mas é misturado com o Bulldog Eles são muito, muito manso Com criança e tal, tem que ver Muito dóce São muito dóce Dóce demais até Fica ótimo a escola Fala, galera Maurício Bellini falando Tudo bem? Pessoal Tô reformulando o canil aqui, né Muita gente fica perguntando aí Quais são os projetos do Bellini e do Bullcane Pra 2020 2021, 2022 Tem vários projetos aí Dentre eles Dá uma mexida no meu plantel aí Então eu resolvi aí Disponibilizar aí O Big Ice É um cachorro Que eu gosto muito dele Eu gostaria muito Que ele ficasse aqui no Rio de Janeiro Próximo de mim É um cão Que eu tenho realmente um carinho Mas eu tenho a irmã dele aqui Como matriz, né Que eu vou cruzar Se Deus quiser Aí no No Copenhague Lá do 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 Jorginho Do Monte Soares Fazer esse experimento aí Bacana E eu não tenho espaço, galera A verdade é essa Minha casa não é um canil Eu adaptei a minha casa O canil à casa E eu sinto muito É muito complicado Eu fico realmente muito assim Doído O que que houve? Eles estão tudo preto, Renata Meu Deus Filhotes Pegaram o saco de carvão Vai ter que limpar ele Como é que vai tirar foto assim? Renata Assim não, Renata Entrar dentro do saco de carvão, Renata Galera Eu vou acabar disponibilizando também Todo mundo aqui Eu não queria disponibilizar Mas eu vou disponibilizar Traz ela aqui Está toda preta, olha Eu vou disponibilizar a Estelinha Eu não queria Mostra ela Não deixa ela ficar no nome Eu vou disponibilizar ela Está enorme Mas se a cópia é da Aurora Quem quer uma cadeira Quem gosta da Aurora Essa é a cadeirinha Com o sangue do Arafo Que tem o Argus no meio Olha o tamanho da cabeça Dessa cachorra Quantos dias hoje? 63 dias? Acho que é isso 63 dias Um monstro E o Rampage também Não fica atrás não Rampage Vem Pega ele aqui e mostra Ele está black Meu Deus O cachorro de head está black Ela só queria mostrar ele Então galera Eu vou disponibilizar aí Os filhotes Vou disponibilizar aí O Big Ice Eu vou Eu ainda não comuniquei O meu amigo Eduardo do Cane Clube Mas eu não sei Se eu vou poder ficar Com o Jamal também É Vou conversar com O Eduardo Se eu devolvo a ele Se eu deixo com alguém aqui Que a gente vai fazer Algum tipo de parceiro Não sei Porque eu também Não vou usar ele Agora no momento Eu sei que minha vida Está mudando algumas coisas Na criação E eu quero focar Em outras coisas Tem uns projetos Mais arrojados E não tem espaço Então eu tenho que otimizar Demais o meu tempo E o meu espaço Então eu vou Esses dois filhotes Chegaram agora Não fazem parte Do plantel Entre aspas Que é o Rampage E a Estelinha Mostra o Rampage Aqui Vou rapidinho Então galera Eu tenho Eu tenho interesse Tenho ainda interesse Ficar com o Rampage Então se eu tirar O Big Ice O Jamal E E tirar a Estelinha Talvez Abrindo esse espaço Eu fique com O Rampage E eu como disse Eu não vou cortar Mais a orelha dos cães Eles estão aí Com essas orelhas Fofas Espero que no futuro Se ele ficar E der algum tipo De acidente de briga Eles não percam a orelha Esse foi o único objetivo Da gente Criador Olha aí Mostra ele aqui Olha isso Ele está muito grande Eu estou impressionado Com o Rampage Estrutura óssea Pescoço Cabeça Traseira O cachorro é perfeito É muito bonito Muito grosso Para a idade dele Uma cabeça muito grande Né E a Estelinha Não fica atrás Tá Estelinha também É outra fofura Galera Cadela Realmente Eles estão diferenciados Vou tentar virar Para filmar eles Um pouquinho Estão muito diferenciados Mesmo Galera Esses filhotes Viu Olha o peitoral Do Rampage Cachorro de 63 dias Uma estrutura óssea Muito grande Patas muito grossas Traseira forte Né A Estelinha aí ó Estelinha muito forte Também Uma cadela Para quem quer uma cadela Aí Para animar o seu lar É Eu não gosto de vender Só como Para criador Na verdade Nem gosto de vender Para criador Eu gosto de vender Para a gente Que vai cuidar Como se fosse filho Né Botar em casa Botar para dormir na cama Isso que eu gosto Não gosto de ver Cachorro preso em baia Sendo reprodutor não Não é nem questão De ser mimimi não Mas Eu gosto mais Né Não que os criadores sérios Se fosse criador sério A gente não sabe Quem compra né gente Os criadores sérios Que a gente conhece aí A galera mesmo Os cachorros ficam São reprodutores Mas são tratados Como filhos né Mas muita gente Pega aí Para se aventurar Como criador E pega mal Essa aventura De criador Que me preocupa A galera Comprar Não sabe tratar Não sabe cuidar Querer explorar o cachorro E fazer mal Para os cachorrinhos Entendeu Por isso que eu prefiro Vender para pet Agora se for um criador Renomado Que tenha conhecimento Já conhecimento Eu vendo com o maior prazer Então é isso galera Tá aí Tá Corre para eles Vai lá Eles botaram a máscara Ali para o barulho do carro A traseira Da Da Estelinha A traseira da Estelinha A traseira dele Do Rampage A traseira Olha o cachorro Com a traseira forte Para a idade Olha lá A traseira forte Então é isso aí galera Quem quiser Entrar em contato Com a Renata Eu vou ver O que eu vou resolver Com o Jamal Vou falar com o Eduardo Do Caniclube Como foi presente Não quero ter Esse negócio de vender O que eu vou fazer O Big Ice O Big Ice Eu vou vender ele Até porque Eu também estou precisando De recursos aqui Para o próprio Canil O próprio Conforto Dos cachorros aqui Para continuar os projetos E esses dois aí Também vou disponibilizar Se eu não vender O Rampage Eu vou ficar com ele Porque olha a traseira Esse cachorro Com 63 dias Puxou a mãe todinha O cachorro vai ser um monstro Tá bom galera Um abraço aí Fiquem com Deus Até a próxima Eu vou ficar com ele Eu vou ficar com ele Eu vou ficar com ele